Alexandre XRE 300 Agora diversas 650 Preparada para viajar Continuando aí falando sobre o suporte de GPS e celular Vocês já viram aí no vídeo anterior ele é fixado na moto Eu falei que o suporte que eu comprei para a parte de seguro celular não ficou legal ficou escorregando Mas tinha um detalhe Esse suporte que eu tinha, que eu comprei antes Na abraçadeira ele não tinha a borracha, era só o plástico Mas realmente escorregava fácil Eu comprei esse aqui baratinho, R$15,00 E acessórios legais Mexendo no celular Mexendo no celular Aí Comprei esse aqui Aí você veio com uma borracha Borracha muito boa Ela se encaixa perfeitamente na abraçadeira Plástica, né? E na hora que você está fixando ali Ela não sai do lugar É legal, gostei E com essa borracha ele não O suporte plástico não escorrega no suporte metálico ali No suporte fixado na moto, né? Bem legal E esse aqui Também a distância do celular para o suporte metálico É menor do que o outro Então o celular balança menos Já o outro balançava muito Porque era muito longo E em todos os modelos tem um ponto frágil Não que quebre, mas que fica escorregando O celular fazer esse movimento Tem uma esfera plástica Onde é fixado Essa parte frontal Aí tem uma porca que você ajusta Para fixar, né? Para não ficar movimentando Mas mesmo assim Você aperta bastante E ele ainda Ele ainda escorrega Aqui na pista está de boa Aqui o asfalto bom Mas se eu pegar um off-road Pegar uma buraqueira Aí o celular ele abaixa Aí uma solução para isso Você vai ser Você encontrar a posição ideal Para o celular ficar Essa função aqui está muito boa E memorizar essa posição E colocar um pingo de cola Cola instantânea Aquelas super colas Tem várias marcas aí no mercado Uma gotinha resolve Agora você não vai mexer mais, né? Ele vai ficar naquela posição Olha aí a tenereira Salve para os tenereiros De Pernambuco Estou aqui com a esposa Na garupa Mas estou indo de boa aqui Sem Sem exagerar na velocidade E também Começaram as festividades juninas Tem bastante trânsito De veículos, né? Para o interior E a polícia rodoviária Federal está de olho Com suas pistolas E seus drones Então vamos curtir a paisagem De boa Pronto, cara Aí com o suporte plástico anterior Eu estava meio Já querendo me desistir Desse suporte metálico aí Mas como arrumei Isso aqui com a borracha Ficou legal Já peguei gosto Eu ainda não colei Como eu falei, né? Aquela esfera Aí estou testando aqui No caminho Se está gravando Eu coloquei o celular aí E no Passei alguns desníveis E o celular se Ele mudou de posição Então realmente Vai ser necessário Colar Vamos deixar o carro passar Mas se você tem aí Um suporte plástico Ou de algum tipo aí Que você Você tem uma boa experiência Você diga Nossa Esse aqui É super confiável E comenta aí No Espaço reservado Abaixo para comentários E não perde o próximo vídeo A gente Estou a caminho aí Da cidade de Paudalho No Estado de Pernambuco Pretendo visitar lá O distrito de São Severino do Ramos Não é Não é época de festa lá Que existe A época que é Comemorada lá O dia de São Severino do Ramos Aí tem Romaria Tem Tem tudo para lá Muita gente que vai Mas aí Não é muito confortável não Porque é muita gente Muita gente mesmo Aí como agora Não é festa Bem Tem o São João Período de Juninho Não sei como é Que vai estar lá Mas eu estou indo Porque Você tem aquele Contato com a natureza Vai ser legal Vai dar um salve Para o Rogério Do canal R Silva 013 E sua mãe Geilza E toda a galera Lá do Pastel do Trevo Na cidade de Bertioga São Paulo Estou usando aqui O carregador Veicular Estou usando Uma saída De 2 amperes 5 volts 2 amperes Carregando Mantendo o celular Carregado Porque usando GPS O consumo De bateria É bem maior Uma turma de bike Show de bola Meu velho Mandar um salve Para o Irmão André Ele agora Está com o canal Do YouTube De bike É o André Explorer Oi André Está Explorer Fazendo aí Trilhas Pedaladas E pedaladas Cada lugar Massa Lugares que Não dá para ir De uma moto Dessa Que você passa Dentro da mata Né De uma trilha Se você estiver Muito disposto Até dá Mas não é aconselhável Mas não é aconselhável O ideal mesmo É de bike Porque tem muito atoleiro Às vezes tem Umas pontas Quebradas Aí tem que colocar A bike na cabeça E atravessar o riacho Aí fica complicado De moto A não ser que seja Uma moto de trilha Mesmo Uma CRF 230 Ou similar Aí o cara levando as bikes Alguma casa de verandeio Aí para dar um passeio Aqui é bom Aqui tem três faixas subindo Aí os caminhões pesados Vão para a faixa da direita E fica duas faixas livres Aqui para os veículos Experimentei também Com esse celular Esse suporte aí Usar o celular Gravando a câmera frontal No modo CELF Claro que o celular Não tem a estabilização De imagem Que a GoPro tem Então A imagem não vai ficar boa Não Vou usar aí O meu aplicativo De edições de vídeos Da Cyberlink Para aumentar mais ainda A estabilização do celular Mas por experiência Eu sei que não fica lá Essas coisas Vai dar uma melhorada Estamos em Guadalajara Infelizmente o Reservatório de Bicopeba Está com danos Oi Não A mulher está perguntando Se por aqui vai para Caruaru Aliás E vai Agora o Arrudeu é grande Você ir por aqui para Caruaru Você tem que ir até Aqui é a BR-408 Você vai até Surubim Aí pega para sentido vertente Aí pega Toritama E chega em Caruaru É melhor ir pela BR-232 Mas assim No período junino No primeiro dia de São João Dia 24 23 por ali A BR-232 É congestionada De tanto carro Que vai para Caruaru Aí alguns Vem por aqui Vem por aqui mesmo Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui E mais os Bikes Estava falando no assunto aí, a minha mulher interrompeu e acabei me esquecendo Quantos minutinhos? 13? Vou encerrar o vídeo aqui e aguardo você no próximo vídeo para continuar o passeio para São Severino do Ramos. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri